Ah, Liberté! Salut! Soyez les bienvenus à L'Univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, criadora do Avec Elisa. E hoje você vai ver como se liberar das travas que você tem na sua vida com o francês. Algumas ideias são muito piores do que essas travas que existem na vida. Algumas ideias bloqueiam você e é impossível você agir. Todos nós temos, às vezes, alguns serzinhos dentro de nós que dizem coisas do tipo Ah, mas francês não é pra você. Pra que você vai aprender isso? Você vai usar quando isso na sua vida? Francês? Mas é muito difícil, francês. Não, mano. Você tem que aprender inglês primeiro. Deixe de besteira. Essas ideias são travas que te impedem de viver a vida com leveza e Liberté. Então, pra aniquilar esses pensamentos que te impedem de atingir os seus sonhos, eu vou te ensinar um passo super simples que você pode executar em qualquer momento em que esse serzinho aparecer de novo pra vir colocar coisas na sua cabeça. É simples. Cada vez que isso acontecer, você simplesmente vai fechar os olhos e vai... Tô falando sério. Ei, eu tô falando com você. Fecha os olhos. Ferme les yeux. Alors, então, agora que você está com os olhos fechados, imagine como você vai estar quando você dominar o francês. E responda a essas perguntas. Eu vou fazer em francês. Voilà! Esse vídeo é dedicado à Paula Gurgel, que não perde um vídeo e que já tá mandando essas amarras pro espaço. Por que estão prendendo o meu biquinho? Você vai saber disso no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez!